O Cadeirão vai tremer, vai tremer, vai tremer O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer Batidão do tradição vem chegando pra mexer O Cadeirão vai tremer, vai tremer, vai tremer O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer Batidão do tradição vem chegando pra mexer O Cadeirão vai tremer, vai tremer, vai tremer O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer Batidão do tradição vem chegando pra mexer Alô, Copo Grande, chegou a hora de tirar o perdozão Nós vamos fazer o chão tremer de verdade, agora vamos lá Vamos tremer o chão! Vamos tremer o chão! Vamos tremer o chão, vamos tremer o chão no batidão do tradição Vamos tremer o chão, vamos tremer o chão Vamos tremer o chão no batidão do tradição O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer Bate então no tradição, vem chegando pra mexer O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer Bate então no tradição, vem chegando pra mexer Vamos de alta no chão! Bate então no tradição, vem chegando pra mexer Bate então no tradição, vem chegando pra mexer O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer Obrigado.